Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos a aula número 48 do curso de Dropship na IAMP e na aula de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor dos botões no seu checkout mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando o nosso curso a primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da IAMP então já aqui no site iamp.com.br nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login e aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar com isso seremos redirecionados para o painel de controle do IAMP e o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral e vamos no botão chamado Checkout então basta clicar com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso Checkout e o que nós vamos fazer aqui logo acima vai ter a parte de personalizar e abaixo vai ter um menu iremos para a página de configuração da aparência do nosso Checkout e aqui podemos descer um pouco abaixo até a opção de botões e na opção de botões vai aparecer então botão primário e esse botão primário ele é referente ao botão que aparece de comprar agora e também os botões anteriores então de continuar na opção de entrega e identificar-se também e o cliente utiliza esse botão para prosseguir com a compra e de fato finalizar a compra então se você quiser é possível alterar a cor para alterar então na opção do botão primário vai ter o campo cor do botão e cor do texto a cor do botão seria de fato a cor do fundo do botão e a cor do texto seria a cor que fica no meio para alterar a cor você então aqui por exemplo na cor do botão basta clicar em cima da cor ele vai abrir a palheta e aqui você pode selecionar a cor que quiser e após selecionar a cor através da palheta disponível basta clicar no botão abaixo confirmar ele vai alterar a cor você também caso tiver o código RGB dessa cor você pode no lado da direita alterar para a cor desejada abaixo na opção cor do texto é exatamente a mesma coisa se você quiser você pode alterar a cor do texto por exemplo se você colocou uma cor de botão mais clara você pode colocar a cor do texto como preto por exemplo ou deixar o padrão que já vem branco e com isso você já vai alterar a cor dos botões principais então após alterar para salvar basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar e prontinho após salvar agora se viermos no nosso checkout recarregar a página a cor do botão já foi alterado corretamente se você quiser você pode alterar todas as cores do nosso checkout por exemplo as cores estão em verde no valor entrega identificasse tudo isso pela opção de cores acima e com isso agora você já conseguiu alterar corretamente a cor do botão do seu checkout pela plataforma da IAMP então essa foi a aula eu espero que essa aula tenha lhe ajudado se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso basta você clicar no botão abaixo valeu demais e fazer qualquer contribuição qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto nos vemos na próxima aula e tchau